O Liverpool encara as quartas de final da Europa League. Além de estar na liderança da Premier, essa competição pode ser crucial para a Pitbull buscar a terceira bola de ouro. Temos aí o time do Leeds United, tem jogo Basel vs o Standard, Arsenal contra Milan e Everton contra o Lausanne. Se parar para pensar, a gente tem muitas condições de buscar esse caneco, mesmo com a nossa defesa que parece ser toda arregaçada. Klopp balançando ali no cargo, mas segue tentando e o time está escalado com o Pitbull de centroavante, Ansu Fati na esquerda e o Ryan Vitor na direita. E se tu está curtindo a série e é lapada na malvada, deixa aquele likezão ativado aí, se inscreve se tu é novo, seja muito bem-vindo, já ativa o sininho das notificações para não perder mais nada. Temos Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3 com várias outras séries e segmentos de futebol também, mas com jogos diferentes de pés. Dá uma conferida, link na descrição e caso você queira ser membro do canal, seja muito bem-vindo, você terá acesso antecipado aos novos episódios do Pitbull e de outros vídeos também do canal. Vamos lá, tem o Liverpool no ataque e tem um enraivado pedindo essa bola. Ele dominou, chegou, girou, vai para lá que eu vou para cá, que é isso? Vai Pitzão, vai Pitzão para fora! Oh Pitbull! Não perde esse gol não, meu irmão. A jogada foi boa, a gente fez o giro, achou ali o espaço, mas eu vou te falar, tinha que ser gol. Merecia ser gol, né Pitzão? O jogador do Leeds foi atropelado e os caras têm essa cobrança de falta, bateu direto, explodiu na barreira e a nossa defesa não está de brincadeira, né? Já mandou lá na frente. Leeds e o Naiter jogando em casa, eles sabem que tem que fazer o resultado e já tem jogada ali, o tapa no camisa 7 e mandou, mandou para a torcida essa bola. Pit, no meio de 3, achou espaço, olhou o Ansufat e meteu a marcha. Ansufat, não, não perde não, meu filho. Vai Pit, carrinho certeiro, hein? Acertamos ali, mas o time perdeu na sequência. É hora do contra-ataque aí, o Pitzeira. Tem espaço, tem uma avenida arriscada ali, Pitbull! Quer fazer do meio campo? Não tão do meio campo, mas ali do meio da rua, se fizesse, seria um golaço. Aproveitando que a gente tem um chute muito forte. Mais jogada, o tapa é maneiro, o Pitbull limpou bonito, mas bateu com desvio no zagueiro. Só vem, 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 todo mundo seguindo. Parece procissão, estão atrás do Pitbull, acertaram ali de pauta, o juiz mandou o lance seguir. Deu vantagem, né? Aí o Arnold quis cruzar, o Ryan Beatle não pegou. Eu acho que está dando o pênalti, hein? Cartão amarelo para o Henderson. Vamos ver o replay da jogada. Aí o Camisa 9, o Wallet... Ih, não foi. Foi de fora da área, né? Mas meteu um cartãozinho e é uma bola muito perigosa. Se passar da barreira, um abraço. Ela não passa. Explodiu, hein? Volta de novo. Ainda os caras. Vamos, Liverpool. Boa. Tirou. E agora vai ter contra-ataque. Não, mano. Pra que dar uma bicuda nessa bola, meu filho? Tem mais. Vem que tem mais. Manda. Vamos lá, Pit. Pitzeira. Abre o jogo para o Arnold. Arnold. Deu e tu, irmão. Meteu, marcha. Vai Pitbull. Ah, não. Caraca, velho. Segue no 0x0, mas o Leeds United tem a chance. Errou o pézinho tortinho, hein? Quase meteu essa na lateral. Aí o Pit tentou. O drible não consegue. Bola sobra. Vai, mano. Vai, Liverpool. Toma essa para a gente ter uma chance de um contra-ataque. Não, errou. Errou, cara. Pitbull divide. Ela volta com o Leeds. Hora de voltar ali. Van Dijk. Deixa a bola passar, Van Dijk. Não tem ninguém, cara. O juiz, pelo menos, parou o lance, né? Deu falta para o Leeds. Aí o McDonald. Tá ele e o Bobbs. McDonald bate. E sobrou. Vamos, juiz. Acaba, velho. Não, ainda tem tempo. Pitbull volta para ajudar. Vamos chegar junto. Não deixa chutar, pelo amor de Deus. 0x0 é que tá melhor que qualquer coisa, né? Tá fora de casa. Vai, vai, vai. Ele vai dar outra falta. Esse juiz tá achando o quê, mano? E agora é uma senhora falta. Vai ali na batida. Boa, goleiro. E ele não acaba o jogo, velho. Ele quer emoção. Já estourou o tempo de acréscimo há muito tempo. Vamos lá voltar para ajudar essa defesa. Vai ser bola curta. Ou não. Vamos, vamos, meu filho. Não temos o dia inteiro. A rapaziada quer ver o próximo jogo. Bateu ela ali. O goleiro pegou. Agora sim vai acabar. Vamos lá para o Anfield para a gente decidir essa vaga nas semifinais da Europa League. Só que antes, sem derrota, para o Wolverhampton. O City vence e a distância tá em 4 pontos. Tá bonito, hein, mano? Sempre é maneiro olhar essa cutscene ali do Anfield de fora do estádio. Mas, por enquanto, tá todo mundo suave, né? Torcida ali de boaça na arquibancada. Tá sabendo que é uma vaga das semifinais. Mas eu quero ver essa torcida ali depois se a gente tomar uma bambuzada dos caras aqui no bom sentido. Não sei se tem bom sentido para a bambuzada, mas se a gente perder do Leeds United, aí o bicho pega. A pressão vai ser gigante, né? O time já foi eliminado da Champions. Só a Europa League para salvar essa temporada e a Premier também, né? Vamos que vamos. Pit. Pit, pit, pit. Concentração, garoto. Já tem bola. Aí o Luiz Dias tá pedindo, o pit carregou, preparou, vai de novo, ameaçou, tentou. Ah, mano, mas faltam opções, né? A gente tenta carregar ali até os caras desarmarem. Pit, 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 encosta de novo. Ganha de cabeça. Fura de cabeça. Outro lance. Vamos, 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 vamos. Ai, por que que eu não chutei? Leeds United, Leeds United, Leeds United. Vem o Leeds United, aí o Leeds United, com o Leeds United. Não tem gol. Vai, pit. Boa, moleque. Faz o pivôzinho. Bota de novo. O time trabalha. Na canhotinha. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Pit, dominou. Ah, ele deu impedimento, mano. Cara, e tava mesmo, véi. Eu achei que a gente tava atrás da linha da bola. Tem mais jogada. Tapa. Vem, tabela. Pit. Eita, tu quer me matar, né? Vai, pit. Boa. Eita. Uma canetinha. E o juiz não... Ah, dá uma falta, véi. Caraca, mano. Esse jogo tá tenso, véi. Vamos lá, Liverpool. Vai, pitzeira. Tabelou, passou, dominou, olhou, ciscou, fintou, olhou Ah, não, Pitbullzinho Não perde esse gol, Pitbull Não faz isso, rapaz Olha só o que você fez Cara, esse gol pode custar a nossa vaga Pode custar, mano Pode custar a nossa eliminação Eu sei muito bem que tem critério de gols marcados fora, né? 0x0 na primeira, se o Leeds meter 1x0 Aí só a virada pra gente classificar Tão deixando os caras começarem a chegar Então se o fight tira Mas vai tirar mal assim lá na zona, cara Tinha opção pro meio, lá pra ponta Ele mandou pra lateral Só vem Vai, Pit Boa Isso, garoto Vai, vai, vai Arnold Arnold É gol do Liverpool Pra espantar o fantasma da eliminação É assim, cara Pitbull, Ansu Patti Arnold De rede Tem mais Eu sei que se eles empatarem A gente sai eliminado Então tem que fazer mais um Pra ficar mais suave Bola no pitch Ai, eu acertei os países Essa doeu, hein? Essa doeu Coitado do zagueiro Mas aí, mano Coitado da gente também, né? Que se ele não tivesse ali Era a bola na rede É, mas dói, hein? Dói demais Vamos lá que tem escanteio Vai que vai, Pitbull Vai que vai, Pitbull Defendeu, danado E na sobra eles afastam Mas o Liverpool tá ali pressionando nessa pegada Vamos roubar Não Eles saíram bem demais Tem lançamento Pitbull De voleio Ah, se fosse gol É, senhoras e senhores O Lidius vem pro contra-ataque Eles vem de pegada Vai de tabela Cruzamento Não foi gol Tu achou que foi Tu achou que ia ser gol, né? Cês já ia tá comentando ali Mas não foi não Eles perderam Aí, ó Domínio do pitzeira Tabelou Vem bola É na canhota O pitzão tá na marca do pênalti Capricha Mandou De biquinho Salvou O goleiro A gente antecipou, velho A gente fez o que dava pra fazer De repente se eu metisse uma cavadinha ali, né? Seria um golaço Mas, ó Veio no susto, né? A gente finalizou do jeito que dava Vai ter o escanteio 76 Pitbull Dançou pra lá Pra cá Cabeceou de novo Não foi gol Eita, velho Segunda bola de cabeça assim Vai, Pit Ah, mano Tentei passar, né, cara? Tá complicado Tá um placar perigoso Olha o Pit Tocou de primeira Eu jurava que não tinha ninguém marcando ele Agora, pra matar O Leeds tá todo exposto à defesa Tá exposto Ah, meu pai sagrado Tão tirando de qualquer jeito Aí o Pit Vai Passa de novo Ah, meu Deus do céu A gente tá caçando tomar esse gol no finalzinho Vamos, vamos São três de acréscimo Aí o cara faz isso, mano Ele faz esse passe horroroso Mas que passe feio E vai deixar o Leeds United Os caras tentam O Liverpool pega de novo Pitzeira De primeira Vem tabela Vamos lá É na pegada Vai Pitbull Vai Pitbull Atropelado Não tem tempo pra mais nada É, dois jogos complicados Mas estamos na semifinais Senhoras e senhores Além do nosso time O Standard Eliminou o Basel Na prorroga E o Milan Passou o carro No Arsenal O Milan Ex-Clube do Pitbull E, nossa O Eberton Mano O Eberton Caiu pro Lausanne Sport Se você sabe De onde é esse time Comenta aqui embaixo Agora Porque eu não faço a mínima ideia Se falasse que era da Europa Eu acho que é, né Porque senão Não tava na Europa League Mas se falasse que era lá da Oceania Ou de qualquer outro lugar Pra mim, mano Eu acreditava Estamos simulando os jogos Mas, ó Deu zebra, hein Mas na nossa sorte, cara É que o Wolverhampton Também venceu o City Então segue os 4 pontos Quando diminuir pra menos de 4 Aí a gente vai ter que jogar os jogos Se metade de olho É na vaga, ó Empatou Mas a nossa sorte, ó De novo o City perde E agora pro Fulham Então aumentamos a distância Não Não aumentamos, não Porque o Arsenal agora é o novo segundo E tá 3 pontos Tanto time pra sair no sorteio Foi sair justamente o Milan Que é o melhor deles E olha só o ataque Tá o noventão do Rafael Leão Tem ali o Matheus Gonçalves Ex-Flamengo Tem o outro cara que é o Luca Não sei da onde que é Mas tem ali na defesa O 88 Um time bom Não tanto até, né Porque o goleiro em 74 A gente vai ter que experimentar De fora da área nele E tem bola rolando Pra cima do Milan Quase, quase Primeiro jogo tá sendo no San Siro Tem bola Pitbull sozinho Solitário Abandonado na grande área Mas essa bola não chegou Arnoldzinho Daquele jeitinho Pitzeira dominou O passe dele Já foi pra cima Vamos lá Ui, bebê E ele não deu falta O juiz não deu falta Mano Vocês viram, né Vocês viram, né E a bandeirinha, ó A auxiliar tá ali do lado Cara Ela não acenou Não acenou falta Eu vou te falar Tá de caô com nós Vai, pitzeira Agora não foi realmente Agora não foi Mas na outra vez Ah, vou te falar E jogada do Milan Aí o dash O dash dá uma descida Meteu bola pra área Mano Do céu Dois, cara Dois em cima Não sei como ele finalizou Mas ele conseguiu Aí, véi Dá uma ligada Cara Passou entre as pernas Do camisa 28 Pitzeira Já dá o toque ali Vamos sair pro jogo, mano Acordais por nós Vamos lá, pit Tá faltando pitbull hoje, né, mano Ele arregaçou os times aí No último episódio Mas tá faltando o gol Do nosso homem gol E o Milan tá começando A achar que esse jogo Tá mais fácil Do que a gente previa Vem bola Vamos lá, pitbull Ansufat Pra tu Vai pra dentro Vai pra dentro de novo Olhou Não, aí não Mas fui fominha Fui fominha Fui fominha, pitbull Vai pro jogo, meu filho Domina essa Pede, 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 pede Vai, acerta um passe Vai, mano do céu Tá começando a ficar ruim, né Quando a gente não começa A acertar nada Aí vem aquela tensão Será que o pitbull Não vai decidir? Aí eis que ele vai decidir Quer ver? Vamos lá, pitbull Vamos lá, pitbull Lançamento pra tu Capricha agora, moleque Vai pra dentro Ah, não Fez a gente correr isso tudo Pra hora que o Dominato Falar que tava impedido E realmente tava, né Mexidão No atacadão aí o Liverpool Bota uns caras novos ali Pra ver se decide a parada O time vai ficar mais ofensivo Com o Emerson Royal Ali na lateral direita Será? Vamos ver agora Acho que não, né Aí o Dest O Dest O Dest desce Ele olha Ele vai pra lá Vem pra cá Meteu cruzamento O Rafael Leão Ruivou na nossa defesa 2x0 Rugiu, né Acho que é Leão Rugiu Acho que é isso 2x0 Vai ficando complicado Vamos lá, pitbull Pediu essa Ai, mano Se ele não tirasse O camisa 14 Guardava Vamos ver nessa bola, hein Vai, pitzão Vai, pitzeira Mete essa bola na rede Mais forte O cruzador de bolas Esse 2x0 Vai ficar difícil, mano No Anfield A gente vai ter que jogar muito Vamos lá Vamos tentar diminuir Esse placar Vem, bola É agora Tá faltando pitbull No episódio de hoje Tá, 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 tá Nossa senhora Meu Deus do céu Goleiro Vai, Arnold Volta pro pit Vai, pitzeira Vai, pitzeira Fintou bonito Deixou na saudade Correu pra linha de fundo Limpou de novo Olhou pro meio Vai, pitbull Vai, pitbull Vai, pitbull Gool Do, 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 do Liverpool Ele chamou pra dançar Ele bailou na defesa Ele não brincou Ele só foi E guardou lá dentro Tava faltando pitbull Se tava faltando pitbull Ele não falta mais Mas um que nem faltou No jogo de hoje É o Leão Ah, não quero nem saber Não quero Eu vou só mostrar o replay Mas olha só Lançamento ali Todo mundo na área Três do Liverpool Ninguém marcou O Rafael Leão Antecipou e meteu na rede É, senhoras e senhores Tá ficando difícil Essa vaguinha Na decisão da Europa E vamos Vem pra cima do Desti Que caneta Que lance Que lance Bizarro Humilhante 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 Golaço Nossa Por quê Por quê Por quê Deuses do futebol Por quê Deuses do futebol Esse gol Ele tinha que acontecer Esse gol Não podia deixar De existir Vem pra lá Que eu vou pra cá Odeste Odeste É o melhor Da defesa deles Só pra tu ter uma ideia Aí Pitzão Vai pitbull Vai Ui Canetinha E completou E é sem caô Limpou tudo Fez tudo certinho Mas o goleiro Buscou ela no cantinho Podemos ter mais um lance Cara E vai ser o último É o derradeiro Fiquei impedido O cara demorou 3 horas Também pra tocar Agora pitzão Vai pitzão Lateral é nosso Segue o lance Nem saiu essa bola Tem cruzamento Cadê Cadê Eu não tô vendo Tá girando a câmera Fim de papo 3x1 A gente quase meteu Um golaço Absurdo Um elástico Com canetinha Pra cima do dash Mas a verdade Que agora Jogando no anfield Tem que vencer Por 2x0 Ou por 3 gols De diferença E Crystal Palace A gente vence Respira O Arsenal Cadê o Arsenal Empatou 0x0 Com o Leeds Então voltamos A ficar Agora 5 pontos Na frente E o City É novamente Vice-líder Vamos lá Manos Respira fundo Mais do que nunca O Liverpool Precisa De pitbull Então ele tem Que resolver Essa situação Complicada Já tô imaginando Aqueles extintores Ali ó Torcida pegando E dando na cara Do time Caso a gente Seja eliminado Por enquanto Tá tudo bonitinho Torcida fazendo Mosaico Todo mundo Na maior felicidade Tá de boa Eu quero ver Eu quero ver até o final Os caras acreditam E a gente também Pitbull O enraivado Toca nela A bola tá rolando Já vamos pra cima Mostra vontade Já abre esse jogo Na canhotinha Já vem o time Será que faz um gol Relâmpago Se acertasse o passe Poderia Mas ele errou feio A lateral é nosso Pitbull encostando Vamos lá A gente precisa Pelo menos Fazer um a zero No primeiro tempo Pitbull Esperou Tocou Boa bola Ansufat Gira Tem opção Pitbull Correu pra área Pediu essa Vai de cabeça Pitbull O goleiro Dá um tapa Na boneca Manda danada Pra escanteio E temos bola Temos o Pitzeira Já escapou Pediu essa É tua Pit É tua Pitbull Goleiro danado Goleiro danado De novo Cinco minutinhos De partida Já vimos que Pitbull Não tá de brincadeira Já botou o goleiro Em trabalhar Pra duas Vamos lá De novo Pitzeira De novo No esquema Pediu mais uma Sobe Sobe Pitbull Goleiro rebote Mano O Ryan Empurra Essa bola Lá pra rede Ela volta no Pit Agarrou no domínio Segue ainda com o Liverpool Tem bola Na baguncinha O Milan não respira A gente tá dando um calor neles No início do jogo Pitzeira já pediu mais Meu filho É pra abrir o jogo Não é pra tocar na área Não Vai antes que sai Vai pra cima deles Pit Vai achar espaço Vai Pitbull Oh meu filho Na vontade de bater nele Na vontade De bater No Ansufat O Milan fez o gol Fez o gol Mas tava impedido O Rafael Leão Pra nossa sorte Eu vou te falar O impedimento dele ali Era minúsculo Quase Quase O Milan Faz no primeiro ataque Aí eu ia ficar muito Indignado Porque era justamente No nosso lance No lance Que o Ansufat Tirou a bola E deu contra-ataque Agora O juiz deu falta Do Pitbull Mano Ou falta pra gente Deu pra gente Por que não deu a vantagem Me explica Me explica Vai Pit Escora Não achou nada A vantagem era muito melhor Vamos Liverpool Vai time Para de tocar a bola ali Vamos pra frente Eu não sei se vocês sabem Mas a gente tem que tirar Dois gols de vantagem Aí quando tu lança Tu dá uma bola dessa Pra eles O que que adiantou Ficar tocando bola lá Ah não mano É revoltante Tem falta Perigosíssima Tá o Rafael Leão E o Di Marco Bateu na barreira Vamos lá Pitzeira Não tem um filho de Deus Aqui É só a gente mesmo Bora correr Bora correr Que tem espaço Olha o Dash Tomou uma caneta Ele tá com medo Ele tá com medo De dar o bote no Pit Ele tá com medo O Pitbull Vem correndo Tocou pro meio Que arrancada mano A gente tem muita velocidade Tem que usar Quando dá O Dash ficou com medo Tem bola na área Vamos lá Pitzeira Vai Pitbull Cabeceou de novo A gente tá ganhando todas Todas Vamos lá Vamos lá Pra ter mais um ataque Vai Ansu Fati Tocou essa O Pitbull Ajeitou Botou na canhota Na direita E tomou uma pancada Na hora do chute A gente tomou uma pancada Poderia ser marcada a falta Mas tá 0x0 Um tempo só Pra gente fazer ao menos Dois gols E ainda Acho que o mais difícil disso É não tomar gol Com essa peneira Que a gente tem De defesa Bora time Trabalha Vai contigo Pit Vai pra cima Pit Caiu foi falta Juiz deu vantagem Vamos lá Cruzamento Faz Camisa 14 Saiu da jogada Véio Vamos lá Temos uma falta Lá do meio da rua Vai todo mundo Pra área Pra ver a situação Pitbull Boa garoto Vamos acreditar Vamos lá Liverpool Enfiada de bola Pitbull Tocou pra área Voltou no bate Rebate Tá com o Milan O time trabalha de novo Pitbull dispara Pediu na frente É agora Vai Pitbull Fintou Caiu É penalidade máxima O histórico Vocês já estão cansados de saber Pitbull perdeu Os últimos oito pênaltis Que ele bateu na carreira Mas como a gente tem Muita habilidade de pênalti O juiz O treinador Sempre coloca a gente Pra bater E é uma parada Que eu vou dizer pra vocês A gente bate bem Normalmente a gente acerta Lá no cantinho Mas damos tanto azar Que o goleiro sempre pega E ó Pitbull de novo Ah meu pai sagrado Vai lá Pitbull Capricha nessa Vem pra bola De calmadinha Pitbull Gol Do Liverpool De Pitbull E acredite Gol do Liverpool Foi de pênalti Acredite se quiser Ele sofreu o pênalti Ele bateu E ele Ele tem sangue Gelado Mete uma Cavadinha Bota o Liverpool De novo Na disputa Vamos que tem jogo Aí ó Já tem Liverpool Pitbull Disparando Posição mais do que legal Linha de fundo Vem Vem Não tinha ninguém Não dava pra cruzar Eu tentei cortar Justamente pra chegar Mais pessoas Ou eu mesmo Fazer a jogada Recupera o Liverpool Recupera o Liverpool Mete marcha Excelente bola Pitzeira 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 Gol do Liverpool De Pitbull De Pitbull Rapaziada Bota Bota a bola na rede Papai É desse jeito Vamos que vamos 2 a 0 Mano Eu tô te falando Não esqueça que estamos falando De Pitbull O cara O cara que voltou a marcar um gol de pênalti Depois de 8 perdidos seguidos E ele vai Ele vai Ele vai Ele vai marcando o segundo dele O segundo do Liverpool O placar que vai nos levando Pra decisão da Europa League Mas tem muito jogo ainda O Milan tá ligado Eles tão indo com o Luca Romero Pelo amor de Deus Toma essa bola E vamos Pitzeira Dispara Nossa Mas que danado Já chegou no carrinho Pitbull Chega Vamos ajudar a defesa Vai 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 Isso Pitbull Aquele toquezinho de mestre Pra tirar a marcação do lance Já pede a danada Tem marcação Ele escapa Ele vai Ele vai que vai Será que tem head trick Será que dá pra martela 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 Pitbull Fifominha Mas toca agora Faz Elliot Faz Elliot Gol do Liverpool É o gol Dá vaga na decisão Viramos mano Viramos Vai brincando com a gente Gol do Liverpool É do Liverpool Os caras invadiram Atravessaram a arquibancada Foram lá pra galera Olha só que doideira mano Olha os caras Daí o outro lá Com a boca aberta Que serão lá filmando 3 a 0 Arrancada espetacular Eu quis fazer mais um né Poderia ter tocado Mas aí voltou Falei Agora tem que tocar né Não pode ser tão fominha assim Mesmo a gente sabendo Que se eu chutasse ali Seria head trick Vai acabar então o jogo Estamos na decisão De mais uma competição europeia Ano retrasado A gente venceu a Champions Ano passado A gente foi eliminado Nas semifinais Esse ano na fase de grupos Mas estamos aí na Europa League Pra tentar esse caneco Inédito com o Liverpool E mano Olha só véi A parada é louca A gente pegou vários times fortes Aí no mata-mata Vamos definir a decisão Contra o Standard Liege Eu perguntei pra vocês De onde era o Lausanne Sport A galera aí comentou Deu uma pesquisada Porque eu sei que ninguém sabia Agora comenta De onde é o Standard Liege Nosso adversário Dessa decisão De Europa League Olha o Pitzeira Mano Pitbull enraivado 395 gols Na carreira Faltamos 5 Para chegar nos 400 Foros da seleção A gente vai tentar chegar Nos 1000 gols Será que chegamos? E agora No próximo episódio Vamos ter que jogar As duas últimas partidas Temos duelo direto Contra o Arsenal Valendo o título De Premier League Temos a última A final contra o Standard Liege E o último gol Da Premier Contra o Leeds United Vai tá maneirão Cara Vai tá muito maneiro Essa reta final De temporada Tamo junto E até a próxima E... Má Tchau.